E vou beijar na tua boca Não tenho medo, eu não tenho receio Sei que estás acompanhada e estás encontrando o marido Eu não tenho medo, eu não tenho receio E quando tu me beijas, eu fico com sorriso na boca Dá-me dominar, dá-me deixar-me ler E quando tu me beijas, eu fico com sorriso na boca Dá-me dominar, dá-me deixar-me ler Eu o beijo em dois, em dois, em dois Eu o beijo em dois Doce de açúcar Eu o beijo em dois, em dois, em dois Eu o beijo em dois Doce de açúcar Com teu truque de mestre